A Praça do Complexo Cultural Valdir Fortes será o palco da maior festa popular do Brasil. O prefeito Paulo Martins reuniu os secretários, o comando da Polícia Militar no município e a comissão organizadora para lançar o Carnaval 2016. Campo Maior realiza um dos maiores carnavais públicos de todo o Piauí. São cinco dias de festa que começa com o curso, que arrasta uma verdadeira multidão. A gente começa a se concentrar na Avenida Santo Antônio, passando pelo centro da cidade e o evento encerrando na Praça do Valdir Fortes com grande atração musical. A Polícia Militar do Piauí, através do 15º Batalhão, já está se estruturando aqui juntamente com a Prefeitura Municipal e a comissão organizadora do curso de Campo Maior, que está no seu quarto ano consecutivo, no sentido de viabilizar a segurança dos foliões. O Carnaval de Campo Maior terá bandas locais e de sucesso regional e nacional, como Moleca Sem Vergonha e a Farra da Gordinha. O folião também terá espaços reservados para os paredões de som. Tem um espaço na beira do Açud Grande de Campo Maior, que é uma área de quase um hectare, que fica no centro de Campo Maior disponível para os carros de som. Os carros de som podem fazer sua competição, como fizemos lá no passado, onde veio mais de 40 carros de som para Campo Maior. A gente espera hoje mais de 50 que possam também animar o Carnaval de Campo Maior. Todas as secretarias estão juntas para realizar um dos melhores carnavais de todo o Piauí. Temos uma grande festa aqui em Campo Maior, uma vasta programação. E para que ela seja bonita, nós precisamos nos envolver, a gestão como um todo. O Carnaval faz parte do nosso calendário econômico de Campo Maior e turístico. Nós, em 2011, implantamos a nova fórmula de ferro de Carnaval, que foi com tendas, com estande, mas de graça também, com show durante cinco dias. Começamos com um grande curso, ali na Avenida de Santo Antônio, que passa por acidente de Pai Rua de Campo Maior, e encerra com um grande show na Praça de Eventos, que é a Praça do Carnaval.